E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos conversar sobre os resultados do Prêmio Ludopedia. Eu, mais o Eduardo Felipe, do Jogada Histórica, fomos lá na página do Ludopedia, onde está o resultado final dos melhores de 2021, e fomos analisando categoria por categoria, desde os jogos até os criadores de conteúdo. Eu dividi em partes, porque ficou quase duas horas a live, então eu vou dividir em vários pedacinhos de 20 minutos com os temas dos jogos, quais foram as categorias de criação de conteúdo que a gente trocou a ideia, enfim, vai estar tudo aí na descrição. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, agora você tem duas formas de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Aquela já tradicional via PicPay, onde você procura por Aftermath e IBGE, escolhe qualquer um dos três planos e já ajuda a gente absurdamente. E a outra é pelo LivePix, onde você pode fazer um Pix direto pro Aftermath sem expor seus dados, cara. É tranquilinho, você segue lá o mesmo padrão de 10, 20, 30 reais pra poder participar dos sorteios mensais de quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então escolhe sua plataforma e fortalece a gente. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, que tá inaugurando um espaço físico em Porto Alegre. Você pode comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há Turnos, que recentemente lançou uma coleção nova e irada das bolsas dela, e ó, eu sorteio uma bolsa todo mês pra quem apoia o canal via PicPay ou LivePix. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele janeiro da confiança. Partiu, que prêmio Ludopédia foi esse, hein? O Familiar Design Nacional, Camisa 12, é top. Os Desejos de Sultão, Sheriff of Northam, 2ª edição, e PicBlinders, Birgman Domain. Beleza? Deu o Sheriff of Northam, foi aqui que teve o bafafá lá, não, chororô, né? Isso que foi o jogo Família Design Nacional? Isso. Foi. A primeira fase, PicBlinders, ficou um pouquinho na frente dos Survivors. Pô, o Paper Town nem entrou, na moral, mano. Paper Town no Desejo de Sultão entra fácil, né? Se bem que eu não joguei Desejo de Sultão, não posso falar, mas já peguei um rançozinho por causa de um papo errado aqui, que a gente vai falar agora sobre isso. Cadê o jogo Família Design Nacional? Resultado aqui. Jogo Família, voto popular. Caraca, Jogo Família Design Nacional. Tá aqui. Sheriff of Northam venceu com 884 pontos. Depois do Júlio do Sultão, 682. Aí aqui a gente já vê que o Rodrigo Rego tem pacto com o Capeta. Aí a gente viu que o Rodrigo Rego vendeu a alma pro Capeta, porque ele fez 6666. Isso aqui não é de Deus. 647, o PicBlinders, e 1586, o Camisa 12. Cara, tá ali, dois jogos dele ali no... Top 5 aí, né, cara? Cara, não é brincadeira, não. Ah, eu comprei Night Parade essa semana, nem sabia que era nacional. O que reclamaram é que o Sheriff tava na mesma situação do Seven Wonders. Aí eu não sei, eu não joguei essa segunda edição, né, cara? Pô, mas o Bruê, o Bruê, ele é nacional. Ele pode tá morando onde for, mas ele é brasileiro, né? Tanto que o... 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 Tem designer gringo que mora no Brasil. E aí? Aí fodeu, hein? Aí fodeu. Mas enfim... Caraca. É uma outra categoria aí que eu não lembro dos... Que o jogo lá, os anões, tava lá, né? Ó, o... Expert Designer Nacional, o Twarf Ring, tava lá, né? Então, ó, Jogos Família Nacional... Cara, eu gosto muito do Sheriff of Norton. Não tenho o que falar dele. Gosto muito do jogo dele. Realmente, poderia ter sido revisto isso aqui na entrada, tá? Mas nada garante que o Desejo de Sultão ganharia. Vamos lembrar disso aí. Que aí você vai distribuir os votos do Sheriff. É. Outros aí, né? Por exemplo, se eu tivesse que votar aqui, eu não votaria no Sultão. Porque eu não joguei. Sacou? Meus votos seriam de... Meu voto seria... Ou no E-Top, ou no Piquimblad e no Camisa 12. Seria no Camisa 12, na verdade. Meu voto iria pro Camisa 12. Fato. Fato. Sacou? Então, desses 848 votos aqui, não necessariamente todos eles iriam pro Sultão, não. Eu conheço aí facilmente uns 20, 30 votos que viriam pro E-Top ou pro Camisa 12. Fácil. Sim, ok? Como assim não é o mesmo caso, Romulo? Ah, tá. O Macromal, você tá falando pra mandar pra outros lugares, né? O Romulo tá falando que o Sheriff é diferente da edição anterior, sim. Então, beleza. Aí, sim. Aí, beleza. Então, a gente falou assim. O Seven Wonders é exatamente igual. Só a Ártica é outra. Só a Ártica é outra. Aí, realmente, fica complicado, né? Agora, se mudou, meu irmão, ele pode estar aqui. Se o Sheriff of North mudou, ele pode estar aqui. Mas o que o cara, o designer do Sultão, falou, eu não achei maneiro. Ele botou uma parada no Twitter que não foi muito maneiro, né? Que ele bota aqui, ó. Todo o nosso esforço. Ele botou isso no tweet dele. No Twitter dele. É, todo o nosso esforço, mas quem ganhou é uma segunda edição, em caixa alta. Ou seja, ele quer desmerecer o bagulho. Mas, enfim. Eu esperava tudo, menos isso. Risos. Independente disso, estou muito orgulhoso do nosso jogo ter chegado tão longe, disputado com editoras já consolidadas no mercado. Obrigado a todos que votaram nos desejos do Sultão da Game High. É, segunda edição... Eu não achei maneiro o posicionamento, essa escrita dele. Tá certo que o Twitter é um lugar pra todo mundo chorar e reclamar das coisas. Mas eu não achei maneiro isso. Porque ele não só tenta desmerecer a segunda edição do Sheriff of Norton, como ele também acha que ele ganharia se não fosse o Sheriff of Norton. Ele descarta o E-Top, o Peaky Blind. Cara, o E-Top ficar em terceiro é assustador, mano. Porque é um jogo que é uma caixinha com cartinhas e acabou. Sacou? É. Um jogo desse domina a parada. Então, acho que esse papo dele não ficou maneiro. Não ficou maneiro. Ficou legal não, Brody. Não, não, não ficou legal. Ah, sim, eu acho errado se muda a versão deluxe. Big Box pode participar, se já participaram alguma vez, com o mesmo jogo. Não, depende. Porque tem Big Box que vem com expansões que passam a fazer parte do jogo base. Sim. Sacou? Então isso é uma outra parada também. Sim. Isso aí. Beleza. Tá explicando aqui, falando aqui nos chats. É isso aí. Sacou? Então, tipo assim, toma cuidado. Porque, por exemplo, o Kingsburg, que é aquele jogo que a gente gosta pra cacete. Mas a segunda edição dele veio com as expansões como já são do jogo normal. Você não compra mais ele separado. Exatamente. Tá curto? O For Sale também. For Sale é uma nova edição. Aí tu vai reclamar porque já teve um For Sale lançado pela estrela lá atrás. Não vai rolar. Mais bem. Enfim, Yemi Raives, calma, muita calma nessa hora. Vocês fazem um trabalho muito maneiro. Mas cuidado com o que escreve. Porque, porra, vocês ficaram em segundo, no meio do Halaban, que é uma referência internacional. Ficar na frente ali do Peaky Blinders, cara, do Macri. Tem o Macri disputando com você. Tem o Rodrigo, que tem prêmio internacional de jogo de tabuleiro. Sacou? Ficou em segunda. Então calma, calma, calma. Não precisa ficar assim. Eu sei que você queria ganhar. Eu perco o Pucovil há sete anos, pô. Vocês são um puto pequeno. Sete anos não. Eu perco o Pucovil há seis anos. Tem seis anos que eu perco o Pucovil. Então fica calmo, fica tranquilo. Isso não vai mudar nada não. O negócio que eu acho que não deveria era o Double, que só muda o tema, participar. Ah, mas, porra, mas aí é uma categoria também meio foda-se, né, cara? O Fresco. Cara, o Fresco não é um jogo muito apelativo não, tá ligado? Muito maneiro, cara, mas... Eu acho que ele não tem força não. Agora, em ano de eleição, tem uma parada que é muito tração e capilaridade, né? Eu acho que o Fresco, ele não tem muita capilaridade pra poder chegar e tracionar gente pra participar. Ele é antigo. Ele é um big box que lançou agora, mas ele também é um jogo bem antigo, cara. Fresco antigaço. Aí o Macromall é como se o segundo lugar não fosse bom, cara. Eu tenho saudade da época que o Vasco era só vice. Porra, bons tempos. Porra, bons tempos, porque a gente era vice de puta que pariu. E sábado eu vou estar lá, hein? Ainda vou ser preso. Vamos lá. Agora, agora... Fala. Os outros times aí são vice e dizem que é bom agora? É, agora ficou bom, né? Agora virou bom ficar vice. Ficou bom, né? Ficou bom. Agora, pô, ficar... Ser vice agora ficou maneiro. Ser vice fora de casa, internacional ainda, é mais maneiro ainda. É, é maneiro. Jogo família, vamos lá. Jogo infantil. Arquimedes, Carcaçones Jr., Dinofan, Fabulinhas, Floresta Encantada. Eu acho muito maneiro o Arquimedes ganhar nisso. Porra, demais, cara. Porque o Carcaçones Jr. tem muito mais nome, né? Sim. Muito mais nome, né? Vamos ver como é que ficou a votação final aqui, ó. Jogo infantil, voto popular, Arquimedes, 64... Cara, oito pontos na frente do Carcaçones Jr. Oito, maluco. Caraca, foi apertado, hein? Depois vem Floresta Encantada com 499, 391, Fabulinhas. Mas não conheço o Fabulinhas e não conheço o Dinofan. Todos os outros eu conheço. Eu achei maneir isso, cara. Eu fiquei feliz pra caramba de ver o Arquimedes ali no... Sim, sim, muito bom. Pra mim, desses jogos todos aqui, vou ser bem sincero. É o jogo infantil mais fácil de você botar pra criança jogar. É mais simples, não tem setup complicado, não tem um monte de regra. Ó, é só isso, isso, isso. E a criança vai ali abraçar como se não houvesse algo amanhã. Então, parabéns aí, Nunes. E você também que participou desse projeto, né? Por isso que eu fiquei contente aí de ter visto o jogo aí, pô. Parabéns, ótimo trabalho. Muito maneiro, cara. Ilustrações erradas. Jogo infantil, designer nacional. Dragões e guardiões da memória. Floresta Encantada. Corridas de caneta. Os Teres Porquinhos e Viagem Espacial. Não conheço. Daqui, só conheço Floresta Encantada. O jogo infantil, designer nacional. Designer nacional, tá aqui, ó. Corrida de caneta da Geeks and Orcs. Quero conhecer. Alô, Geeks and Orcs. Manda aí o Corrida de Caneta junto com a batata, porra. Tá regulando aí, mano. Floresta Encantada, 612 pontos. Coladinho ali, né? Agora, esses outros aqui eu não conheço, cara. Não conheço. Não conheço. Viagem Espacial, Dragões e Guardiões. Corrida do Teruia, né? Porra, Teruia que eu tenho um carinho absurdo. O cara que precisa explodir aí. O cara que precisa explodir no mercado, mano. Vambora. Vambora. RPG. Vampira Máscara. Não tinha como dar outro, né? Se bem que Aventuras Era Eboriana... Ah, não. Esse não é o do Conan, né? Não, então, Aventuras Era Eboriana é o seguinte. Vai ser lançado ainda no Brasil. Teve financiamento coletivo do novo RPG do Conan. Eu até participei. Não, não teve? Teve, teve. Foi ano passado. Mas já fechou o financiamento e a gente vai receber. Agora, até paguei o frete semana passada já. Maneiro. Se chama Conan... É o Conan 2D20. O sistema é o sistema 2D20. Esse jogo, Aventuras Era Eboriana, ele foi financiamento coletivo. Como não pode... A obra do Robert Howard é de, entre aspas, já cair em domínio público, né? Mas o nome do... Do personagem, não. O uso do nome Conan pertence a uma instituição aí, Conan, alguma coisa e tal. E não pode usar, entendeu? Mas o universo tu pode meter a mão, né? Pode. Então o cara criou o jogo Aventuras Na Eboriana. Eu já foliei o livro, é tudo do Conan. Maneiro, maneiro. O nome dos lugares e tudo, né, cara? Cara, busões e boletos, muito bons. Maluco, esse jogo é de um brother, cara. O maluco fez faculdade comigo, quando eu fiz faculdade de TI. O cara fez faculdade comigo e... E na época eu tava ali, cracudão, de achar um grupo de RPG. Fiz faculdade com o cara, quatro anos, não sabia que ele jogava, cara. Entendeu? E ele lançou isso aí, cara. E essa loucura aí, tá aí. Valeu, valeu. Terceiro, né, cara? O cult é pesadão, né? Vem pela Redbox, pela Buró, né? É, é, é o... Já é mais pesado. Mas o Vampiro ia ganhar, né? Vampiro de São Nova, todo mundo de olho grande. Exatamente. Não tinha pra onde correr, não. Se quiserem saber, ver um jogo de Vampiro toda terça na Twitch. É, né? Na minha Twitch, eu tô transmitindo a Vampira Mágica aí. Toda terça lá no Twitch TV. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Inclusive, o pessoal encontrou o Duda. Bota aí, bota o www no chat aí, ó. Pra galera clicar no coraçãozinho. Lá, pra seguir. Bota aí, ó. Tweet.tv barra... Tweet.tv barra jogada histórica. Bota no chat aí. Que aí a galera já vai lá, clica no coraçãozinho, já segue. E vamos embora. Toda terça tem lá. Rio de Janeiro. Aquele Rio de Janeiro bonito. Isso aí, ó. Só vai. RPG Design Nacional. Agataiada Corrisoto. Mais gato. Aventuras da Ariboriana. Bruxo. Pacto das Sombras. Cordel do Reino do Sol Encantado. Busões e boletos. Cara, sabe o que eu achei engraçado? No RPG de cima, o Cordel do Reino do Sol Encantado. O Reino do Sol Encantado não entra. Sim. Mas ele entra no Design Nacional e ganha. Dos que entraram no RPG gringo. Que bizarro, né? Pois é. É. É bizarro. Bizarro, cara. Porque esse Cordel do Reino do Sol Encantado, o Ney, fez live dele aqui na Guilda do Ney também, que se você não conhece, ó. É maneiríssimo. É maneiríssimo. Twitch.tv barra Guilda do Ney. Ele fez esse Cordel do Reino do Sol Encantado. E eu estou maluco pra ter uma cópia física dele. Pra poder ver qual é ele jogar. Acho muito maneiro. Acho muito maneiro a ideia. É o segundo, eu acho que é o... Segundo não. Mas recentemente, né? Se a gente for colocar aqui os lançamentos recentes, né? É o segundo RPG aí com a temática nacional, né? A gente tem aqueles antigos, né? O GURP, Desafio dos Bandeirantes, que é bem antigo e tal. Mas coisa recente, né? Teve um bagulho novo do Desafio dos Bandeirantes. O Pico do Papagaio, do Elefante, a porra dessa. A Bandeira do Elefante e alguma coisa. Da Arara, do Papagaio, a porra dessa. A Bandeira do Elefante e da Arara. É, da Arara. É história nacional, né, cara? Isso aí, maneiro. É ali dentro, né? E o Cordel também, estando junto ali. É bem maneiro, cara. Muito bom. O RPG é bem maneiro. Porra, lá o pequeno Fabrício, na década de 90, o que eu mais joguei foi Denders and Dragons e Desafio dos Bandeirantes. Um amigo meu mestrava Desafio dos Bandeirantes, então a gente jogou muito D&D, AD&D e Desafio dos Bandeirantes. Suplemento de RPG. Cara, a gente tem pouquíssimo pra falar de... Eu, pelo menos, então... Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. A Bandeira do Elefante e da Arara. Tá aqui, ó. Ganhou o suplemento. É. O caso aqui do suplemento, a gente entra aí no... Se bem que ficou apertadíssima aqui a bandeira. É mesmo? É. Suplemento de RPG, designer nacional. Quem ganhou foi o Tormenta, o Tormenta 20, que, cara, assim, eu não... Ah, tá, no design nacional, né? Tá, beleza. Eu tava falando do normal, mas pode falar do design nacional, não tem problema não. O Tormenta, cara, ele vem num ano muito forte, que são 20 anos nele, né, cara? Eu não gosto. Então a galera acaba vindo forte nele, né? Eu não gosto, mas tem que respeitar que traz gente pra caramba pra RPG. Sim, sim, sim. O Sistema Nacional forte, que tá fazendo 20 anos aí, né? Foi um financiamento coletivo bom. No suplemento gringo, ganhou o Xanatar, Guide of Everything, que ele saiu agora pela Galápagos, a versão em português dele, que é o... O livro é mais importante que o livro dos mestres, eu acho. Ele tem coisa pra cacete. Eu acho que se é pra você jogar, você tem que ter o livro do player, livro de monstro e o Xanatar. Depois tu compra o livro de mestre. Exatamente. Não existe uma necessidade... E a Galápagos podia ter traduzido pra... De uma forma maneira, né? Guia do Xanatar pra parada toda. Ou pra porra toda, né? Guia do Xanatar pra porra toda. Eu não vou falar, né? Guia do Xanatar pra porra toda. Ia ser muito bom. É um excelente livro. Agora vem os prêmios de mídia, da qual envolve o Aftermath e o jogado histórico. Mas enfim... Eu tava... Cara, uma coisa que a gente... Ó, eu quero botar aqui, ó. Será o último livro do Daily trazido pela Galápagos? Ó... Sim, porque agora quem vai distribuir... É... A Galápagos que não tá mais com RPG, né? É, mas tipo... Não vai ser criado nada novo. É. Todos os trabalhos... Caralho, bateu um... Ou seja, aqui o coletivo foda. Todos os trabalhos vão ser ainda feitos pela Galápagos. Só que a única responsável por decidir quem traz... É quem traz... Qual trazer... Quando botar no mercado, como vender, vai ser a Girl Force Night. Exatamente. Pois é. Mas a Galápagos continua trabalhando ali no backstage com tradução. Caralho, a 4ª do Santo. Só não vai ter o poder de decisão que ela tinha antes, né? E que eu acho que eles estão mandando... Assim, eles estavam mandando bem. Estavam trazendo os livros numa frequência maneira. Spell Jammer vem aí. O bicho vai pegar. Porra, vem Spell Jammer e Dragonlance, meu irmão. Dragonlance é meu cenário favorito de... Eu ainda preciso comprar o Ravenloft lá. O... Ravenloft? A gente jogou aí, eu e o Romulo a gente jogou. Ficou maneiro, né? Romulo, porra, um dos melhores personagens aí foi do Romulo lá, o nosso saudoso Vassili. Porra, Vassili não vacila, hein? Maravilhoso, Vassili, cara. Grande, pardo. Ah, é? O Bandeiro do Elefante acho que ganhou como RPG ano passado. O suplemento apareceu aqui. Tá certo. Em 2020 eles lançaram o jogo. Foi. E o suplemento é de 2021, tá certo. Isso aí. Você acha que o pessoal tá votando pensando na categoria ou por lealdade ser fã do canal já botando a polêmica no ar? Lealdade e fã do canal, pô. Não precisa nem botar. Não tem tanta polêmica não, Brani. É. É. O prêmio Ludopide é um prêmio de popularidade. Voto do júri é popularidade, Brani. A gente tá falando sobre popularidade. Eu vi um meme, eu vi um meme esses dias que eram dois desenhos. Dois desenhos de um cachorro. Um era um cachorro realista, assim, sabe? Perfeito, assim. E o outro era um cachorro tipo desenhado de criança. Aí era assim, cachorro desenhado por criança em primeiro lugar. O outro cachorro fodão em segundo. Aí tava assim, concurso de desenho avaliado por likes. Uma coisa assim. Ah, essa aqui, cara.